Salve, salve rapaziada, iniciando mais um vídeo aí no canal do Lincoln Cavalho 10K. Pode? Pode. Rapaziada, tô com falta, eu tô sem palavras. Meu amigo, o Jefinho se mudou da casa que ele morava ali, mano. Mano, não tô acreditando, rapaziada. O Jefinho foi embora? Foi. Putz. Eu chamei, ó. Dá um salzinho. Você que tá assistindo aí, Jefinho, ó. Salve pra você. Aparece dia de sábado e domingo aí pra nós. Aparece um dia aí pra nós tirar uma brincadeira aqui com o jovem. Aparece um dia, Jefinho, eu fui na sua casa, tá ligado? E uma mulher lá de dentro falou que você não morava mais aqui, mano. Aquele que tá aí. Se mudou, ó. Pera aí, né, cortando isso aí. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai fazer um X1 aqui, né, Nico? Ei, Nico. É, eu ganhei no rasguinho. Olha aqui, ó. Rasguirinha. Cortou tudo, ó. Tá tudo colado, segurinha. Dá pra não perder. Ei, Nico. Nico, olha aqui. Ó, dá uma desculpa, eu não coloco no pipa. Olha aqui, Nico. O que? Rapaziada, vai fazer um X1 aí. Quem vai representar aí no real vai tomar real aí. Você vai dar um tag de mentira. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? E aí, se eu morro, os meninos tá fazendo um tirante aí. Cadê a rabiola? Faltou a rabiola, hein? Vem, faz de raio. Tô zoando. Como é que dá pra fazer uma rabiola? É. Faz o tirante primeiro aí, né? Eu tenho... O que é que eu faço tirante? É, Nico, que você sabe fazer. Hã? Ele sabe fazer. Ó, o peixão da hora, hein? Você vê esse listradinho. Ó, rapaziada, esse listradinho aqui, ó, do Gui. Chave, hein? Você comprou lá no maluco lá, de frente de posto? Não, pra mostrar a pipa. Pra mostrar o peixão. Segura aí. Depois você amarra. Segura aqui. Aí, rapaziada, ó, do Gui. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o do... Eu que escolhi, eu que escolhi a mulher. Como é o nome desse desenho aqui, mano? Esqueci, é o Thunder, né? Sei lá, Thunder. É isso aí. Bora gravar aí. Pena de eu perder uma carretilha dessa aqui, ó. Não sei se que ele foi parar uma vermelha que eu tirava, que ele perdeu. Tá foda. Rapaziada, ele falou que tava no meio das casas, na casa dele, na bagunça. E é isso aí, rapaziada. Quando tiver tudo pronto aí pra nós pôr no alto pra gravar, eu volto com vocês, beleza? Rapaziada, uma coisa que eu esqueci de falar. Deixa o like, se inscreva no canal. Bora bater 10 mil likes e dois casinhos de like, certo? Deixa o like, se inscreva no canal, bora que bora. Não tem beijão, não. Não tem rabiola aí. É, rapaziada. Ó o... O Lincoln. Se liga, o Lincoln cortou o cabelo ontem. Aí, ó. Se liga no... Ó. Risqueando a Nike. Chave. Quem cortou? Quem cortou? Quem cortou? Ó o corte. É da Dinis. É da Nike, isso. Não é da Didas, não? Aí, ó. Quem cortou? Quem cortou? Quem você acha que cortou? Felipe. Ah, pra você deixar ele adivinhar. Ó o meu, ó o meu. Agora também tá... Tá como? É isso aí. Você é quase nada, espera os moleques fazendo rabiola aí. Deixa eu... Pra nós gravar esse X1 aí, beleza? Se liga. Aí, ó. Olha o Link aí, ó. Ó o vó, não joga no lixo, vó. Rapaziada. Ó o que já tá terminando aí, sabe? Ó o olho do Gui. Dá uma olhada aí. Ó o olho verde, mano. É verde ou é azul? É verde. Hã? Azul. Azul? Olha aí. Ó. Cê é louco. Chama. Vai gatão. Se o Gui perder no X1, vai dar o olho azul pro Linco. Cê é duro. Já vou enxergar como. O Link não pega. É, né? Tira o do Link e dá o... O do Link é outro aí, ó. Mas aí, vou dar mais um taco de linha lisa aí pro Gui. Que o Gui tá sem. Aí, rapaziada. Quando você for fazer rabiola, faça assim, tá? Não, não ficou assim. Pera aí, João. Vou pegar o cara aqui. Tá vendo? Tô. Aí, rapaziada, ó. Cê lembra do dia que o Jo falou no vídeo anterior aí, que ele falou que um dia eu posso ter uma dessa? Carretilha. Rapaziada, se vocês têm um sonho de ter uma carretilha... Vou dar um pouco pra ele, que ele tem um pouco ali, ó. A gente vai ter que comprar a linha pro Link também. Aí, rapaziada, se vocês têm um sonho aí de ter uma carretilha, comenta nos comentários que um dia cê pode ter uma. E pode deixar muito like, que um dia você pode ter uma, tá? Eu não tinha. O Jovi falou no vídeo que... Por causa que... Eu não tinha, por causa que um dia eu posso ter. Agora eu tenho, ó. Bonitona. Olha, olha. Não tem segunda linha lisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez, onze, doze, 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 quatorze, quinze, dezeis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois... Tá enroscando Tá enroscando Peraí, estica Peraí, já tá acabando Opa, não tá lá não Hã? Não tá lá Tá lá, eu vou pegar pra você aí, Fren Tá bom, eu só posso tirar a rédea 6, 7, 8, 8, 9, 3 Agora quem tá sem linha é eu Aí, tá bom Acho que já dá pra Aí, ó, ganhou um pouquinho de linha lisa Mas eu vou comprar um pouquinho de Pugui também Que vocês tão sem linha O Fernandinho é o ramelão, perdão, a carretilha dessa É, rapaziada, ó Quando eu gravar Vocês lembram uma vermelha aí no vídeo que o Fernandinho grava A vermelha dessa aqui, ó Rapaziada, é o seguinte Fiz uns 30 segundos aí de linha lisa pro Pugui Beleza? Esse vídeo não vai ficar muito grande aí Deixa o like, se inscreve no canal E bora bater 10 mil likes nesse vídeo E é isso aí, tamo junto E esse vídeo aqui eu vou deixar como 30 segundos de linha lisa pro Pugui Beleza? E é isso, tamo junto ao peixão O Gui comprou dois peixão pra nós gravar hoje Eu comprei, tava com dois e cinquenta O pipinho da moça era um e cinquenta Falei, dá pra comprar dois, mulher? Oxe, um peixão desse, um real e cinquenta? Um e cinquenta? Um peixão desse? É Oxe, a mulher te roubou então, hein, mano Ela deixou pegar dois Oxe, você é doido, hein? Um peixão desse não é um real e cinquenta, não É um e cinquenta? Cada um? É? Não Era um Eu tinha um e cinquenta Ah, tá Não, dois e cinquenta Aí dá pra comprar dois Quer finalizar o vídeo, Lico? Quer? Quer ou não? Finaliza aí, Gui Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal Bora bater a meta dez casinhos de likes E dez mil likes Bora que bora Demorou? Suave?